Tá piscando, irmão? Peraí que eu vou ver. Tá, tio, então se tá piscando já sabe, irmão. Tá gravando? É, tiozão, treguinha feita. Você tá piscando, né, irmão? Já sabe. Tá gravando. O bagulho tá doido. Sexta-feira. Todo mundo pedindo marmita, tiozão. É. Vamos que vamos, irmão. Agora tem uma ali na João Antônio de Oliveira. Um salve pra todo mundo aí que mora aí no... No Santa Augusta. Santa Augusta? Eu confundo o Santa Augusta com o Santa Rosária. É, tiozão. Vamos que vamos. Aê. Mudando de faixa sem dar seta. O bagulho é louco, tio. Por que que não deu seta, tia? Não tem seta esse tipo de carro, maluco. Olha o outro sem ser, o outro tá com cinto. Vamos embora. João Antônio de Oliveira. Vamos cortar aqui pela Rua dos Hotéis. Você que não é de posse de casa, isso aqui é a famosa Rua dos Hotéis, maluco. É Francisco Faria Lobato. Aqui tem bastante hotel. Tem escola também. Tem condomínio. Posso de casa, apesar dos barbeiros, é uma ótima cidade pra se morar, tiozão. E ontem quase que eu morri, tio. Não tava gravando. Ai, caramba, viu, cara. Tá feia a coisa, maluco. Tá fácil, não. Eu tava vendo essa pegada aqui. De repente o cara me saiu assim da Nico Duarte. Tava descendo ali Lopes Buono. O cara saiu com tudo da Nico Duarte, tiozão. Quase que eu vou lá pro céu. Quase que eu vou lá encontrar com Jesus. Aqui tá ruim. Lá em cima tá melhor. Não é possível, né, tiozão? Não é possível. Ai, tá, mas como é que você tem certeza que você vai lá pra cima? Ah, tiozão. Certeza a gente não tem, né, meu? Mas a gente faz a nossa parte. É nóis. E aí, maluquinho? Aí, ó. Tamo subindo aqui o Santo Augusto. João Antônio de Oliveira, maluco. É, tiozão. Todo mundo fica olhando pra câmera. Mas o que que é esse maluco aí? O cara tá falando sozinho? Você tá de brincadeira, tiozão. Isso. João Antônio de Oliveira. É essa aqui, ó. Antes do batalhão. Um salve pra todos aí. Da polícia militar. Que curte e assiste aí o canal Barbeiragem Pós de Calda. É nóis aí, ó. Batalhão da polícia militar, maluco. Os caras trabalham pra caramba. Eles não são reconhecidos. Você já imaginou se não tivesse polícia, velho, no mundo? Como é que ia fazer? Tem cara que fala que não gosta de polícia. E se não tivesse polícia no mundo? Né, meu? Só por Deus que ia ser, cara? Com essa humanidade do jeito que é, tiozão. Vou entregar a marmita do seu Zé aqui. É nóis. Cara do céu. Eu tô com uma porrada de vídeo pra subir, mano. Acho que eu tô com seis vídeos lá. Tudo atrasado. Tudo assunto da hora. Assunto que deu pra trocar uma ideia legal. Olha aqui, meu. A vista da cidade, maluco. Olha lá o murro lá. Do Cristo. Aí, tio. Ô, seu Zé. Bom, senhor. Marmita do seu Zé. O seu Zé da Antônio de Oliveira. É nóis. Olha aí que vista maravilhosa, tio. Aqui que é morar na cidade de Poço de Calda. É, mano. Eles falam que aqui era um vulcão. Nós estamos bem na cratera do vulcão. Ô, valeu, seu Zé. Deixa eu marcar aqui. Marcar os pontos do senhor que a tia levou embora. Eu gostei desse negócio da cama. Cama direto, vinte patóis. Não, eu só gravo de vez em quando, assim, né? Agora eu tô pedindo umas baterias pra me poder gravar direto. Porque eu tô tomando muita fechada no trânsito, sabe? Aí a gente grava, porque se alguém me derrubar, tem como a gente provar que não tava errado, né? E quanto custa uma cama agora? Essa aqui custa na faixa de mil e seiscentos reais. É próprio pra bota. É. Não, você pode fazer outras coisas. Pode pôr em carro, pode pôr onde o senhor quiser. E... A bateria dura duas horas. O cartão de memória, que é onde grava os vídeos, dura quatro horas. Dá um garifinho. Ah, é, esqueci. Hoje é o último dia, o senhor trabalha também amanhã? Não, amanhã não trabalha não. Então, bom descanso pro senhor e bom almoço. Fica com Deus, seu Zé. Tchau. É isso aí, tiozão. Seu Zé, todo mundo fica curioso aí com a câmera. Tem uns que nem dá bola, né, mano? Encontrei com os caras aí, um cara de Hort, um cara de CB1000, também tava com a câmera uma vez. Encontrei com eles e não dá nem moral pra você. É, tiozão. Até no mundo da moto tem discriminação. O cara da moto grande não troca ideia com o cara da moto pequena. Ah, é outro mundo, né, tiozão. E quando troca, se sente superior. É, irmão. Esse mundo é um mundo estranho, maluco. Sinceramente, eu tinha uma outra visão do mundo, tiozão. Eu tinha mesmo. Mas, às vezes, existem acontecimentos na vida da gente que a gente fala assim, caraca, né, meu, esse mundo é diferente. Mas tá bom. Mas tamo aqui só de passagem mesmo, irmão. A gente tem que fazer o que gosta, né, meu? Tem que fazer o que gosta na vida, tio. Ih, deixa pra lá. Deixa o pau torar, tiozão. Tamo voltando lá pro Peppers. Vou cortar o caminho aqui por essa estradinha aqui, ó. Quer ver? Vocês vêm comigo aí. O bagulho é louco, filho. Passar aqui de noite é estranho. Quer ver? Vamos. Vai, tio, vai. Ele tá brincando de carrocél. Olha aqui, tiozão. Olha, de um lado é moto, do outro lado é ribanceira. E tem um tiozinho de moto aqui. É nóis. Olha o tio da PCX. É, maluco. Essas PCX tem uma arrancada, bicho. Outro dia eu tomei um pau de PCX na arrancada. Eu de 250, o cara é de PCX. Pô, tiozão. Então tô atuando 250, tá valendo nada. É, não tá, tiozão. Sei lá. O bagulho é a PCX parece que tem uma arrancada violenta, tio. Ou então é a pecinha atrás do guidão aqui que tá com problema, né? Eu não sou piloto mesmo, não. Nem piloto de... De corrida, de velocidade, né, meu? Nem de agilidade. A gente tá aprendendo ainda, tiozão. Não sou exemplo. Por isso que o meu canal não dá dica de nada. Só dá dica sim, né, meu? De uma pessoa leiga. Como se comportar no trânsito, né, tiozão? Agora a dica daqui, ó. O sinal tá aberto pra mim e o povo tá atravessando, olhando a paisagem. Ai, meu Deus do céu. Tá todo mundo olhando a paisagem, tiozão. É, você pensa que é fácil. Aí o cara fala assim, ó, e você está numa velocidade superior ao do local. Você tem que andar mais devagar. Fala isso pro cara que vai receber a pizza e a marmita. Que eu tenho que andar mais devagar, tiozão. Fala, fala, fala pra ele. Quem é motoboy sabe o que a gente passa, tio. Não é fácil não, aí, ó. Vai cruzando. Então é isso aí, tiozão. Esse foi mais um vídeo aí do canal Barbeirão de Poço de Caldas. É o canal que registra a rotina de trânsito e das entregas de um motoboy em moto filmadora. É nóis. Fique com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês sempre. Tamo junto. Ô, Gordinho, manda um salve pro pessoal do Barbeirão de Poço de Caldas aqui. Hã? Glória a Deus pela sua vida, né? Bom dia ou boa tarde ou sei lá que hora que você está recebendo essa mensagem. Como sempre digo, o importante é que a mensagem está alcançando o seu coração. E você está aí com o coração aberto pra receber essa verdade na sua vida. Evangelho de João, capítulo 6, verso 19, 20 e 21, diz assim. Os discípulos estavam atravessando o lago da Galileia e quando eles haviam remado uns 25 a 30 estádios, uma distância já percorrida, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar e ficaram amedrontados, porque estava uma tempestade muito grande, eles acharam até que era um fantasma. Mas Jesus tranquilizou-os dizendo, sou eu, não tem mais. Então eles de boa vontade o receberam no barco e imediatamente chegaram à praia para a qual se dirigiam. A gente está numa travessia, meu irmão. Nós estamos em direção, nós estamos aqui numa passagem na terra, nós estamos de passagem. Pedro chega a dizer que somos peregrinos, passageiros, temporários, em terra estranha, ou seja, essa terra não é a nossa terra definitiva. A Bíblia diz em Apocalipse que existirão novos céus e uma nova terra. Nós estamos aqui de passagem. Agora, se Jesus não estiver no barco, a nossa vida, os discípulos aqui estavam numa tempestade, estavam vivendo um trem, estavam amedrontados. Se Jesus não estiver na sua vida, você vai viver nessa terra amedrontado. As tempestades virão e você vai achar que você vai morrer, que Deus não se importa, que você está sozinho. Aliás, você está sozinho porque Jesus não está no seu barco. E aí você vai ficar com medo, você vai ficar inseguro, você vai ficar apavorado. A Bíblia diz que Jesus veio andando sobre o barco, sobre o mar, encontrou com os discípulos e falou, epa, fica de boa, sou eu, eu sempre brinco. Eu acho bacana aquele jogador, o Cristiano Ronaldo, eu acho bacana que principalmente quando ele joga em outros estádios, não na casa, no Santiago Bernabéu, que é lá em Madrid, mas joga no estádio do time adversário. E quando ele faz um gol, ele faz assim, tipo assim, menos, eu estou aqui. Ou seja, calma, se eu estou aqui o negócio, epa, é diferente. Jesus, acho que ele chegou, quando ele chegou no barco, tempestade, ó, menos, eu estou aqui. Calma, tempestade. Os discípulos receberam de bom grado, a tempestade acabou e eles chegaram do outro lado. Você já recebeu Jesus na sua vida? Para que você chegue do outro lado. E ainda que venha a tempestade, Jesus, tempestade, ei, menos, eu estou no barco. Jesus já entrou na sua vida? Porque se ele não entrou, meu irmão, a tempestade vem, você vai ficar com medo e outra coisa, você não vai dar conta de chegar do outro lado, não. Do outro lado que eu estou falando é o céu. Jesus disse, eu sou o caminho. E a verdade é a vida e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Receba Jesus de bom grado na sua vida, para que você chegue do outro lado. São e salvo por ele. Amém?